MÚSICA Eu não acredito que vocês ainda não conheçam esse energético maravilhoso da Reloading, então se liga só. Ele é zero adição de açúcar, 100% saudável, aumenta foco, concentração, performance, energia. É aquele energético perfeito para você que tem uma rotina puxada com trabalho, estudos, joga, faz muitas horas de live, treina, pratica esporte, exercício físico, academia e precisa de um gás a mais de um ano, de um aumento de energia. Esse energético aqui é perfeito para estar auxiliando nos seus treinos também, beleza? Tá rolando o cupom ANONOVO30 com 30% de desconto, não perde a chance de adquirir o seu, o link vai estar aqui na descrição, corre lá. Só no final da compra colocar ANONOVO30 você ganha 30% de desconto, nada melhor do que começar o ano com o pé direito com o Reloadzão, né? Então o link é na descrição, corre lá pegar o seu. Salve família, só passando para avisar vocês, mano, que eu abri uma vaquinha para mim estar conseguindo pegar o meu Play 5 aí no lugar dessa belezura aqui, né mano? O meu Xbox Series S, trocar por um Play 5 para mim poder estar começando as lives aqui no YouTube e estar melhorando a qualidade dos vídeos também, beleza? Então, mano, quem sentir no coração e puder ajudar, eu agradeço muito, tá? Vou estar deixando a chave Pix aqui na tela. Mano, qualquer valor vai ser muito bem-vindo e desde já eu sou muito grato, tá? Para a gente poder começar as lives aqui no YouTube e melhorar a qualidade dos vídeos como eu falei também, fechou? Então é nóis, curtam o vídeo e tamo junto! Os caras devem estar lagadão também, se pá. Nossa senhora, filho! Marquei os outros operadores desse esquadrão, vai pegar eles! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá marcando queda dos outros, mano. Sério que você joga assim, velho? Nossa, você ainda morreu, mano. Você merece, mano. Você merece, você é muito ruim, mano. Você mesmo? Você merece, mano. Você merece, mano. Tens eles caem. Meu Deus, aqui acabou pra mim, esquece. Inimigo eliminado, usa o mapa tático pra achar o resto deles. Inimigo eliminado, usa o mapa tático pra achar o mapa tático pra achar o mapa tático pra achar o mapa tático. Inimigo eliminado, ajustando preços. Veja aqui, vai me fightando, olha isso. Aie, 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 não, não. Bom joguinho. Oh, Yota! Soltado inimigo chegando. Baixa confirmada, já achei o resto deles. A resistência já era, sem mais segundas chances. Caixas de suprimentos reabastecidas. Veja o mapa que vai. Veja o mapa que vai. Não, não, não. Seja o mapa que vai. Vem, não. Vem. Vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.